E como é que você, que é um cara que já tinha essa mentalidade de há muitos anos entender que luta contra luta, crua, o jiu-jitsu vai prevalecer? Vai prevalecer, concordo. Por causa do instinto de... Concordo. Luta contra luta, crua. Mas você sempre deixou claro que não é isso que ganha uma luta. É um atleta. Não, não. E aí até hoje, a gente acabou de ter uma luta, Jones e Sirio Gani. John Jones é um cara fora da curva, não tenho a menor dúvida. Também acho. Mas eu acho que deve te causar estranhamento você ver um Gani top dos pesados, não saber se defender de uma queda, não saber fazer uma guarda, empurrar, levantar, sabe? Ele não precisa saber dividir isso, treinamento. Exatamente. Hoje em dia tem lutadores profissionais muito bons, mas o cara pode ser muito bom em jiu-jitsu, muito bom no strike, mas não saber juntar os dois. Não tem isso. Sabe aquele cara, Marco, que clincha pra dar uma queda e se não der a queda, agarra ali, não tem aquela versatilidade de ir dali pras costas, procurar já uma finalização. Não necessariamente você tem que derrubar. E não sabe mudar o jogo. Mudar o nível, mudar o jogo. Na hora, sim. Porque às vezes você tá se agarrando no cara e diga, solta, dá um joelhado, uma tuvelada. Muda o jogo. E o que é isso, na sua opinião? Falta de sparring? Falta de conhecimento técnico? Falta de um bom mestre. Pra começar um bom mestre. Um cara que oriente ele ali a tirar essa visão dele. De MMA, né? É, de MMA. Não dá pro cara ficar ali... Não dá pra você pegar um cara fera no jiu-jitsu ou no kickboxing. O cara é fera. Pra competir? Só jiu-jitsu? Agora vai MMA? Ah, então vem pra cá. Esquece um pouco o jiu-jitsu aí. Vamos diminuir o treino de 3% de jiu-jitsu? Vamos pro boxe, vamos pro kickboxing, vamos pro wrestling. O nível do jiu-jitsu vai cair um pouco. Sim. Mas o MMA vai ir lá pra cima. Sim. Pra competir jiu-jitsu não dá. É mesmo que ele pegar um bochecha agora e botar pra ele num campeonato de jiu-jitsu. É, não vai rolar. Ele não tá tendo tempo pra treinar 100% de jiu-jitsu. Perfeito. Ele tá treinando outras modalidades. Melhorou em pé, melhorou o wrestling, melhorou o chute, o soco. Agora, o bochecha vai num campeonato. Ele vai ter que parar o resto pra ficar se dedicando só ao jiu-jitsu. Sim. Por mais que o jiu-jitsu ele continue de alto nível, mas pra um campeonato, só de jiu-jitsu ele não tá preparado. Verdade. Não é verdade? Verdade. E o francês cometeu um erro de querer se dedicar muito ao kickboxing, achando que o kickboxing vai se movimentar, o cara não vai achar ele. É verdade. E o jiu-jitsu, porra, baixo, zero. 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 O wrestling, zero. Zero. Cometendo erros primários. Sim. Não, não. Não funciona. Não funciona. Eu lembro que você falava assim, nas entrevistas da antiga, eu acompanhava tudo, lia todas as tatames. Ah, bem legal. Lembro que teve uma tatame que era você e o Vitor, um de costas pro outro, que eu vi lá. Paredão. Vitor Belfort e Rua. Meu irmão, eu comprei desesperado, achando que vocês iam lutar. Eu falei, caralho! É, ia rolar aí. Não, mas na hora, aquilo ali era um jogo de perguntas e respostas. De perguntas e respostas, é, é. E eu achando, olhando pra capa, que era anúncio de luta. Fiquei louco. Mas, enfim, eu li. Eu lembro que você falava, sempre falou o seguinte, ó, eu já treinei de kimono, mas eu não treino de kimono porque essa não é a minha parada. A minha parada é o vale tudo. E durante muito tempo, o jiu-jitsu defendeu o seguinte, ó, eu treino de kimono porque refina a minha técnica pro MMA. E hoje, eu já recebi aqui mestres de jiu-jitsu falando, não. Não. É, você pode treinar jiu-jitsu por gostar, pra se manter em movimento, parará, mas não refina absolutamente nada. Até porque, até esses campeonatos de submissão, de grappling hoje, o cara entendeu que ele tem que largar o kimono pra treinar só aquilo. É verdade, é verdade. Especificidade. Especificidade, você sempre defendeu especificidade pra tudo. É, é verdade. E aí, algumas verdades das antigas estão caindo hoje. Como é que você acha que deve ser um treino de MMA hoje pra um cara, Marco? Assim, se você fosse planejar um treino de MMA pra uma pessoa que vai lutar MMA, um profissional. Primeiramente, eu acho que eu não concordo com o cara falar, ah, o jiu-jitsu vai ajudar no treino, no MMA ou na parte de chão. Não é específico isso, não é real. Ah, não, porque você quando tirar o kimono, você vai ficar mais solto. Não vai nada. Não vai. Não vai, que é diferente. Então, eu não vou perder meu tempo treinando de kimono pra depois tirar o kimono achando que eu vou ficar mais rápido. Não concordo com isso. Perfeito. usar aquela guarda. vou abrir pra esquerda. Então, eu tenho que saber o nível ali que eu tenho que manter a minha guarda, eu tenho que saber coisas que não funcionam, que não funcionam. O wrestling, o que vai funcionar pra mim no wrestling? Eu não vou ficar fazendo treino no wrestling, aquela parte do chão. É, pra imobilizar o cara. Que eu tenho que ficar dando as costas pro cara, que eu não posso botar as costas. Então, eu vou treinar o wrestling, o double leg, o single leg, o asgrima, a greco-romana. Mas essa parte que eu vou pro chão ali, tudo bem, pode ser até bom, melhora a tua habilidade física, mas não vai funcionar. Eu não vou perder meu tempo fazendo isso. Sim. Eu tenho que ficar, ah, não posso botar as costas, eu dou nas minhas costas, o cara me estrangula, porra. Se eu ficar treinando isso, me condiciona aqui, uma coisa errada. Perfeito. Quer dizer, então, eu acho que, hoje em dia, eu acho que você pegar um lutar, eu gosto de pegar um cara que não sabe nada, cru, pra botar ele do meu jeito. Entendi. Tudo bem, se você pega um cara que, o cara já sabe boxe, fica a vez mais fácil. Vou treinar o cara chute, que eu já peguei caras assim, já peguei um mexicano, que era muito bom de boxe, mas não sabia dar um chute. Com uma arma só, você não vai se dar bem. Sabia boxe e wrestling, mas não sabia nem luta de chão e nem chute-soco. Aí comecei a treinar, mas tinha um coração bom, viu? Falei pro Mênis, esse garoto aqui, pega ele aqui, tem potencial. Não era pra ser meu aluno, não. Falei pro Mênis, que era meu aluno. Pega esse cara que ele tem potencial. Bota ele pra fazer aula. Aí o cara começou a me pagar a fazer aula com o cara. Botei, bota, chutar, 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 e chão, 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 chutar, chutar, chão. Já tinha um boxe bom, o garoto, ó, ó. Aí já foi embora, já foi, ganhou várias lutas lá fora. Coração, aí fica mais fácil, cara. Já tem duas ferramentas boas. Sim. Que era o boxe e o wrestling de garoto. Já tinha um wrestling de garoto. Sim. Quer dizer, ainda tem coisas que a gente tem que corrigir. Que eu falo pra ele, cara, não gosto de um estilo. Já falei pra ele dez vezes. Não gosto desse seu estilo jogando de guarda baixa. De confiando muito na esquiva. Se esquiva muito bem. A luva de MMA é perigoso isso, cara. É. Guarda alta, bloqueia, se movimenta, tá ligado? Movimenta. Não fica nesse jogo de querer sair, uma hora não sai. Toma. Toma. Acabou. Acabou. Então, tem que estar sempre orientando. Sim. Tem que estar sempre... Eu acho que a posição do mestre ali é fundamental, cara. É sim. É fundamental, tá ligado? O cara acreditar ali que você... Porque não dá pra ter várias opiniões. Aí eu vi os caras indo pro corno, cada um fala uma coisa. Um dia o cara falou, mas eu não vou, não vou, não vou, não vou, não. Tava o campo no corno desse garoto e o outro cara lá que faz tipo uma luta livre, né? Tem outro nome lá fora. Catch Wrestling? Catch Wrestling. Catch Wrestling. Que faz coisa assim. E o cara do Catch Wrestling falando e o campo falando outra coisa. Eu tô vendo isso no vídeo ali. E o cara me chamou, eu não vou nesse troço de jeito nenhum. Vai começar a falar pro outro. É muito cacique ali falando, não dá. Não é muita opinião, é diferente. Tem que escolher um só, cara. Sim. A gente teve um exemplo disso. O Poitana tava perdendo por rounds pro Adesanya. O Glover falou, meu irmão, é o seguinte. Tá perdendo é pra nocautear. Foi ótimo. E o cara acreditou, irmão. Foi ótimo. Levantou e foi pro tudo ou nada, bicho. Ele fez a coisa certa. Sim. Ele escutou um cara que tem experiência daquela modalidade de luta. É. Porque o outro cara lá que ele tá no Coen lá é boxeer. É. Ele é um boxeer, um treinador ótimo, treinador de boxe. Sim. Mas ele tem que escutar o Glover. O Glover é o lutador completo. É. É um cara que tem experiência. Sim. Então ele escutou o cara certo. Sim. Mano, é por aí. Mano, escutar o cara. O Glover ali, pra mim, é o mestre. Mano, é o mestre. Fato. E falou a coisa certa. Obrigado por ter assistido a esse corte. E caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir o episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço. 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 Abraço.